No município de Ibarama foi realizado o 12º Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar da região Centro-Serra. O evento reuniu agricultoras de 12 municípios e visou incentivar a reflexão sobre a alimentação saudável, o papel da agricultura familiar e das mulheres na qualidade dos alimentos consumidos pelas famílias. A atividade foi promovida pela EMATER, Associação das Mulheres Agricultoras de Ibarama e Prefeitura Municipal. Após dois anos sem a realização presencial devido à pandemia da Covid-19, o evento marcou o reencontro das agricultoras que há mais de uma década participam da atividade. Então é um encontro que hoje a gente está partilhando informações, reencontrando as amigas, conversando então sobre a importância de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, trazendo assim, resgatando os alimentos, valorizando os produtos da agricultura familiar, que é tão importante, que é uma cadeia produtiva tão importante para o nosso meio, e valorizando todos esses pratos resgatados, toda essa convivência, esses saberes. A programação iniciou com a palestra da nutricionista Eliana Denardi, que falou sobre o papel da mulher na nutrição e no bem-estar da família. Mulher como responsável pela qualidade alimentar dentro das nossas famílias, já que é a mulher que geralmente prepara as refeições, e com isso que ela consiga atender as necessidades nutricionais, sendo promotora de saúde, em que sentido? Levando alimentos de qualidade, alimentos naturais, utilizando aquilo que a natureza realmente nos oferece. Quase nada de produtos industrializados, e sim aquela alimentação voltada para o natural, voltado para a raiz, voltado para as frutas do pomar, para as hortaliças, para o alimento preparado em casa, que ele com certeza vai ser nutricionalmente muito mais saudável, sem aditivos, sem corantes e conservantes. Em seguida, a nutricionista da Emater Ascar, Leila Gizoni, falou sobre os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, no enfrentamento da fome e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Leila destacou a importância de eventos como fórum para a discussão e reflexão sobre a qualidade da alimentação das famílias. São espaços importantes de discutir a questão da alimentação adequada e saudável, da garantia da segurança alimentar. E todo esse trabalho elaborado pelos grupos de mulheres, na valorização, no fortalecimento da cultura alimentar, trazem uma reflexão importante sobre o que isso influencia na segurança alimentar. A valorização dessa cultura alimentar, do que é produzido, de como é transformado através das receitas, tem um impacto importante na garantia da segurança alimentar dessas famílias, no que é produzido nas hortas, com mares, também refletindo sobre como é produzido. E conversamos hoje também, então, sobre esse impacto nos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, na garantia dessa segurança alimentar, que foi o tema da Semana da Alimentação deste ano. A programação contou ainda com a apresentação de receitas que foram resgatadas pelos grupos de mulheres rurais, avaliação sensorial de polentas produzidas com diferentes variedades de milho crioulo, café compartilhado e troca de sementes crioulas. Além disso, durante todo o evento, os participantes puderam adquirir produtos da agricultura familiar, flores e artesanato. A agricultora de Arroio do Tigre, Jaqueline Brixner, participou pela primeira vez do Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar. Eu participo há anos lá na Associação das Agricultoras do Arroio do Tigre, mas eu acho muito interessante essa troca, esse conhecimento de sementes e as mudas. E também a palestra que teve, assim, é muita explicação. A gente sempre leva uma coisa para casa de aprendizado, que a gente aprende. Eu acho muito interessante. E o lugar aqui foi bem acolhedor, muito legal, bastante povo participando. Eu achei bem legal, gostei e espero que agora, daqui por diante, eu vou participar todos os anos.